MÚSICA Olha que encrenca da Companhia Califórnia, touro dificílimo, Rodrigo disse na apresentação Agora completa 11 saídas, somente 2 conseguiram parar, o touro pula, baixa a cabeça, coice, dificílimo, gira forte, gira na direita E deixa o campeão do CRP de 2013 falando sozinho antes dos 8 segundos, marca um ponto para a Companhia Califórnia Que touro duro, touro dificílimo, é touro lendário na pista do CRP O campeão de Ribeirão do Sul, campeão de Catalão, Assis começou a disputar Davi Henrique vai acompanhando o boi, tá agarrado nele, ai, 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 não deu, não deu, não deu Touro lendário do Chiquinho da Califórnia vence, não deu pro Davi Henrique Como nós dissemos, esse touro deu uma saída extremamente difícil Touro complicado, eu vi quando o touro puxou o Davi pra frente Talvez ele teve que levar a mão pra se proteger Olha o touro que esse touro ergue a frente, sai do brejo com a cabeça baixa, a anca vai lá em cima E ai ele vai rodar na direita, agora o Davi vai, olha que afastado e que pulo E ali puxou o Davi pra frente, ele tocou no touro Na segunda puxada, não tem cowboy que resista Touro extremamente complicado, extremamente difícil Touro que pula, touro que gira, touro que tem uma dificuldade incrível pros competidores O Davi Henrique infelizmente diz adeus a competição Olha que pedreiro da companhia Califórnia do Chiquinho Infelizmente hoje não deu pro lado, é touro da companhia Califórnia E a companhia tetracampeã do circuito Rancho Primavera Passou um ano de 2019 muito difícil, vai receber um begueto de prêmio Mas parece que começou a temporada de 2019 com tudo Grande apresentação, estouro lendário da Califórnia, muito bom E o Fabrício muda com estilo, muda com competência Garante vaga na semifinal, faz a melhor da noite até agora Boa Fabrício, 90,5 ponto Também acabaram por ali, do lado dele, madrugadinha acompanhando tudo o que acontece Agora sim, mandou pra fora, Davi, mandou pra fora No lendário da Califórnia, volta, volta, volta É lendário da Califórnia Olho duro, Rogério Pai Máquina da companhia Califórnia do Chiquinho de Itacoritinga Ontem eu disse que na primeira bateria os cowboys levavam visível vantagem sobre os tropeiros E hoje eu digo que na primeira bateria os tropeiros levam visível vantagem sobre os tropeiros azuis